O meu pai, quando ele viajava e que ele chegava em um país que tinha mar, ele sempre trazia uma pedra daquele país. Meu pai foi convidado pelo presidente da Guiné-Bissau para alfabetizar os camponeses africanos. Então ele foi junto com uma equipe do IDAC, que foi um instituto de ação cultural que meu pai criou em Genebra. E ele levou também a minha mãe. Então o IDAC, junto com ele e a minha mãe, trabalhavam lá e depois voltavam para Genebra. Era um trabalho de alfabetização de adultos, de jovens e adultos. Então é uma pedra que o meu pai trouxe com muito carinho quando a gente morava na Suíça.